Onde toca o Ariete, o Ariete, o Ariete, o Ariete O tio Kazan E o Ariete, 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 Ariete Arieto, Arieto, Arieta E Ari, Ariete, tu, ta, ta Pô, mas Nossa, eu ia fazer uma perda muito ruim agora com o Ariete Sangalo Então eu vou só ficar quieto Mais um sucesso de Ariete Sangalo Eu posso pergunto Eu assumo, eu assumo essa Você assumiu um B.O. aí, meu bebê, meu bebê Que dia feliz Um dia triste Um bom lugar pra Liruliru Pra Liruliru Entro lá em você Liruliru O dia triste Tô indo na B, tô indo na B Ah, Andrezinho, BR, Gameplays e diversão e entretenimento Algo som dado, não é na B, tá na D, tá na D, tá na D Eu achei que, ó, agora que eu entendi Eu tô naquele fundo que tem uma escada e uma clarabóia, tá ligado? Aí tem, tipo, aqui embaixo vai ter uma escada que desce Aqui, ó, vai ter uma escadinha ali, ó Ah, não tem, eles não fizeram uma escadinha aqui, mas é o banco Era uma escadinha Eu desci um bagulho ali que parecia aquele bagulho pra ir pro servidor no banco Demorei pra perceber, velho Demorei pra te encontrar Demorei pra te encontrar Demorei pra te encontrar Quero só você Esse jogo todo especial de ser Jogo agora só você Que susto, ariete, o ariete Ué, mas não foi aqui que eu vim? Como? Mas você reconheceu aqui? Mas você reconheceu esse lugar aqui que está? Ó, essa escada aqui, ó, é que dá pro servidor Cadê tudo? Aqui, burrão, aqui, burrão Aqui, ó, dá o ariete aqui, ó O ariete aqui, ó Aqui, ó Aqui, cai em cima do servidor, ó Não, burro! Caralho, André Calma, João, tá em choque, João Tá maluco, né? Ó, smoke, smoke lá, ó Aqui, ó Ah, tá reforçado ali, eu mirando Ah, puta, eu sou muito burro, sério Eu faço uma coisa Caralho, dá dano a smoke? Não, só é visual Cuidado, João, cuidado, João Cuidado, João Ai, uma câmera me encontrou Nas costas, nas costas Ai, tem cara Nossa, os caras já viram aqui, velho Eles estão loucos Puta, o cara fica peidando em mim aqui, velho Ah, o smoke bugou? Será que ele... Ah, ele viu meu nome na tela Quer ver? Puta, esse é um bagulho... Mano, onde tem uma câmera? Esse diabo que está me vendo? Ah, esse é um bagulho que tem que ficar de olho, velho O nome aparece em cima, ó Nossa, que vacilo, velho Calma, calma, João Calma que vai dar bom, João Vai, Andrézito, BR Estou contigo Eles estão tudo humanos Se você der uma rajada de tiro onde eles estão Você mata todos, velho Dizia ter dronado, mano Nossa, apareceu uma perninha ali pela palha Você viu? Vi Cuidado bem com a sua esquerdinha Bem com a sua esquerda Ah, beleza Injeta, injeta Ai, boa E o Drizinho, o Drizinho, quando joga Espera aí que eu vou recarregar a minha máquina de escrever Não recarregou, né? Não sei Recarregou, e aí? Não sei Não usa Será, será, será? Vai, 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 Feleriza, vai! Não Ele atravessou a parede! Ele atravessou a parede! O quê? Você ganhou, eu tava Aqui, atravessa Olha isso aqui, velho Que roubada pra ficar cabelando ali dentro, mano Cadê? Ah, eu podia ter entrado ali Ele atravessou Ah, mano Eu vacilei Eu podia ter matado essa foda Atravessa, velho Atravessa, eu entrei depois Meu Deus Não tem vídeo naquela parte Meu Deus, mano O cara Pra não tomar martelada, velho Meu Deus, velho O ariete, o ariete Quando mata Capicão, capicão, capicão Vou de capicão Eu vou de aranha 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 no bomba inteiro Os caras vêm pelo teto, pelo chão Quebram a parede Mas não passam a mão na porta Eu queria só falar que eu sou a melhor aranha do Brasil, já Discordar disso é puro clubismo A minha cobra que come sua aranha Lembra essa música do Didi Mocó? Se você tá falando, eu vou fingir que eu lembro Mas na verdade é que eu não lembro, não Mano, eu tenho que lembrar agora Chegou a patrulha da memória Eu achei que a gente tava num grupo cultural aqui, né? Mas a gente tá, ué Só que tem vezes que a sua cultura A sua cultura me inibe Eu coloco um celular pra carregar E aí, dois minutos depois, a gente já tá do outro lado da mesa E não tá carregando Não sei o que acontece Mas o celular tá com perna Você é burro Você é burro Você é burro Burro Como vale Mano, é pior que não tem nenhum operador novo mesmo, né? Tipo, ah, esse operador aqui tem um bagulho que eu nunca vi Ah, mano, pô, como não? Tem um... Tem um... Tem um... Puta, agora eu quero ir naquele lugar... Ah, para! Todos eles tem um negócio que você nunca viu O reforço de rodar a manivela Você nunca tinha visto Essa é a real Eu nunca tinha visto o Capcom Prender uma granada na parede também Então Ah, o Capcom é uma granada na parede? Você tá tirando, é sério? É, é uma granada Deixa eu ver, deixa eu ver Uma granada presa num bagulhinho que faz um laser É tipo como se fosse preso num laser de arma Caraca, velho O Capcom é low budget O Capcom é low budget É o MacGyver dos Capcom, mano Eu acho que eu tô finando Deixa eu aumentar essa porra aqui O Patifinho, Patifinho Quando escuta Dá uma balinha Bem no meio da sua puta Mano, eu tô andando no meio do nada Que é a probabilidade de que eu vou morrer Você vai morrer Você vai morrer Tão quebrando coisa por aqui por cima, eu acho, hein Are you arriba, my friend? Tô vendo? Opa, tô vendo também Entrou de rapel Nossa, eu mando as costas Ah, não Que timing, velho Morri Odrezinho Morrer Peguei Caso a gente tava de rapel na janela, mano Nossa, eu errei Tirando o cara ali O cara apareceu Jogando Rainbow Six 2002 Lá onde eu morri tem dois, Patifinho Se você for lá, você vai morrer também Pô, você viu que essa parte que você tá aí É aquela parte do banco que tem a clara boy, né? É isso que eu fui Essa parte que eu reconheci quando eu tava aqui É o banco, mano Caralho, eu ri muito quando eu reconheci essa porra A entrada A entrada é bem, é bem mexida Difícil de reconhecer Mas essa parte aqui é igualzinha, velho Patifinho, Patifinho Quando atira Tá uma palinha Deixa todo mundo Deixa todo mundo Mirar Aqui, aqui, ó Parkour Vai bater ali, bateu Meu Deus do céu Nossa, aqui pra mim Você atirou do outro lado Não, não Não, não Pra você que tava acertando no cara Todas as balas Todas as balas Não é real, mano Não é real, mano Aí, ó Desirei, pra você Isso aqui é... Ai, que nojo Ai, que nojo Ó, os caras me xingando já Ó, se liga, se liga Olha, eu desviei da bala A bala foi exatamente onde estaria a minha cabeça, né? Pior que eu gastei o pain de tempo No caso, se liga, a dropshot tinha acertado Eu gostei de não assinar esse acionamento, mano É, não, eu não gostei, não, mano Ah, vai esse acionamento, mano Vambora Vai que eu vou matar com o Ariete agora Agora mata, velho Eu vou de Glass Mano, eu vou meter um round de pistolinha Chodas Chodas? Chodas Vamos ver, vamos ver Vai que os caras não balancearam a pistola Tá quebradaça Chodas O cara morre com um tiro da Glock, do bagulho O lançador de flechas A granada de PM A granada O termita O atirador Mira articulada Ah No history Ai, Andrezinho BR Eu Só você pra me divertir desse jeito, viu? Ah, nada melhor do que esse jogo pra divertir a gente, né, Pati? Nada melhor do que o Ariete Olha que verdadeiro Maravilhoso Rapaz, nunca joguei nada tão bom Eu achava que depois de creative destruction Nada mais ia me divertir, velho Mas, ah, meu amigo, você não esperava por... Caralho, olha aqui Olha aqui os gráficos, mano Eu passei atrás da estante, velho Puta, sério Incrível Incrível Esse game é incrível E é grátis E funciona no celular de qualquer pessoa que tá em casa assistindo aí Até no seu calculador, HP É, o novo Free Fire do Brasil mesmo Ah, Pati, como eu faço pra jogar esse jogo? Esse jogo é muito fácil Disponível na Play Store Você, dono desse celular aí Pode baixar, mas não pode jogar Porque é pra jogar as pessoas daqui Que vai estar lá no nosso grupo do Facebook É... Tem que ver se quando esse vídeo sair Vai ter que ir já ainda, né? Não sei É, os caras vão andar aqui pra nós, mano Não é possível Ó, ninguém pingou o bagulho mesmo? Ah, não, tem que pingar É lá embaixo Puta, pera que eu vim pelo lado errado, hein, mano Deve eu ter feito contigo aí Ah, caralho Joga inteligente demais, velho Não dá, não dá, não dá, não dá O time tá acelerado aqui, velho Help Chato demais Mas tem uma câmera aqui Toma a varada, bobão Dá a cara mesmo Vai, vai, mata o cara pra mim Mata o cara, mata o cara Boa, 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 boa Ó, tô safe, tô safe, tô safe Dá pra me levantar Tem, tá, chega aí, segura O cara não vai me levantar Ele tá do meu lado, velho Olha que diabo Tô indo aí, tô indo aí Calma Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Boa, garoto Ah, como eu não morri? Como eu não matei? Ah, que mentira, velho Nossa, velho Me vinga, me vinga Eu morri com um Kepka Ah, tô meio da direita O cara tá fora Não vim Achei que o último tava dentro Era o Bola de Fogo Bola de Fogo tá camperando? Sua bola de sumo Merda Vai, gente Um pega o refrague do outro Vai, 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 vai O cara tá fora Tomou, tomou Meu Deus, deu atrás Olha pra trás Pô, garoto, hein mesmo Meu Deus, ele matou o amigo dele? Mira, 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 mira Mira, ele anda atrás de você O que ele tá fazendo? Ele tirou a mira do lugar Caralho, o Gasco fez um Triple, Triple Clutch Mandou bem, mandou bem Jogando muito, ó Nossa, esse prefire aí É, cara, é só de profissional aqui, né, velho Os caras são muito bons, mano A gente chegou tarde no joguinho deles A gente achou que ia ser igual o Rainbow Six, né, né? Que a gente ia inventar os esquemas Os prefire, viu? Ele que ia ensinar a galera a jogar, velho Nossa, que vacila Não deu certo, mano Eu vou de Kepka de novo nessa porra Porque o meu sonho é matar alguém numa mina É, eu vou de caveira Vamos colocar a mina longe, mano Vou colocar a mina nas entradas do mapa Ah, mas é qual a entrada? O mapa é gigante, velho Não dá O Kepka mata em uma só aqui? Uma bombinha já mata? É, cara, eu não sei Aquela que eu tomei eu tava muito meado Eu tava com 30 de vida Então existe uma chance de sim Como existe uma chance de não Existe uma chance de... Existe uma chance de... Existe uma chance de... Para isso precisamos de granada de gás MG montada Escudo balístico Mina de contato E scanner de sinais vitais E scanner de... O povo é povo O povo O povo é o povo Taty, você tem água? Eu tenho água, mano. Bebeu uma água, nós dois? A gente esqueceu a garrafa dela, eu vou beber a garrafa dela só pra fingir que é chique, né? Eu bebi bem chique aqui, até me babei. Levantei o dedinho. Eu já vou levantar com uma garrafa de voz aqui. Ai, que chique, mano. É, eu comprei isso há dois anos já e fico enchendo. Ó, 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 marmitão, marmitão, marmitão. Não vou, pessoal, porque estamos em época de coronavírus. Entendeu? Não bebam na garrafinha do amigo. Da namorada pode, porra. Ah, por quê? Porque beber na água dela é o menor dos problemas. Sabe por que você beija na bochecha dela? É. Beber na água do namorado é o menor dos problemas. Isso é o que a mídia quer que você acredite, pobão. Eu vou matar alguém no Capcom agora. Não é possível. É, que a primeira coisa, o pessoal tinha que... Mano, eu tenho uma... Todo mundo tem uma marrita. Chega numa porta fechada e aperta F. Sim, você aperta F, você dá uma marretada. Caraca, isso me surpreendeu. Nossa, bem melhor que o pé de cabra, hein. Puta vida. Já pensou se você tivesse a ideia de botar um pé de cabra aí? E ficar, tipo, quebrando o bagulho mais devagar? Eita, ó, tem... Os caras, eu lembro de olhar a câmera do mapa, ver onde tá vendo os malucos. Ah, o cara tá no mesmo lugar, não é possível. O cara pegou o rapel no mesmo lugar aqui, mano. E eu vou morrer perto do mesmo jeito. Alô, vacilão! O Araquetu, o Araquetu, o Araquetu. Mano do céu, você sabia o Araquetu. Tome, 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 tome. Já vai tomando, já vai tomando. Você também, amigão. Caralho, como que o cara já me finalizou? Eu quero ir atrás do bagulho. Bocão. O Gasker é bom, mano. Aí, acho que desceu do rapel. É, eu nem tive chance de cair no bagulho. Vai, opa, thief. Vai tomar que deixa pro Gasker de novo aí, mano. O Gasker é bom. O Gasker tá jogando pra valer, velho. A gente tá aqui brincando, fazendo a minha missa. Como que eu entro na... Ah, que monitor. Qual o seu monitor? Qual o seu monitor? Cara, eu não tô lembrando de olhar as câmeras, velho. Também não. Mas tô olhando pra você agora. Ah, mano, o Gasker enrola muito. Vai desenhar o que eu matirei como? No mili ou no drop shot? Eu quero que você dê um 360 mili. Que você é bom mesmo. Vou até até lá, vou até até lá. Não deu 360, perdão. Podia, mano. Podia, podia. Podia, podia. Podia, podia. Ia ser muito fácil de fazer. Podia, podia. Ia ser bonito. Ia ser muito fácil de fazer. Porque eu emocionei, velho. Eu emocionei. Olha, dava muito fácil. Ah! Aí só fala que você alterou a sequência. Ao invés de ser 360 mili, era mili e 360. Mili e 360, não pensei. Mas eu dei, ó. Voltei, ó. Tava andando pro lugar de trás. Ganhamos? We have a winner. Ah! Olha aí. A melhor garanha do Brasil, velho. Vambora. A melhor garanha. Eu ia falar que a vinha. A melhor garanha, velho. Eu confundi.